Poram Potiguara, povo Potiguara da Paraíba, sou colaborador da Rede Juventude Indígena do Brasil, a região índia. E eu acredito que os lugares seguros para a juventude indígena, ela se baseia justamente no território. A gente sabe que a importância que existe dentro de estar dentro do território é justamente vinculada à questão do continuar existindo, dar continuidade às questões culturais, às questões ritualísticas, ao ser indígena, ao pertencimento. Então, mas ao mesmo tempo, queremos dizer que, por exemplo, o território hoje para nós tem uma concepção do lugar seguro de que ele é algo que não é físico, que é algo que pode ser construído desde a sua vivência, desde o espiritual. Então, a primeira parte do lugar seguro seria dentro dos territórios indígenas e a segunda parte é onde a juventude indígena se sente bem. A gente tem, temos exemplos disso, as universidades, por exemplo, tem vários espaços que a juventude consegue sobreviver, viver mantendo sua cultura, como espaço de afirmação cultural, como espaço de identidade também, de reconhecimento de identidade. E isso é o lugar seguro. Eu acho que o lugar seguro é onde você se sente bem, onde você consegue viver livremente, sem se preocupar com o que o outro vai achar que você é ou como deveria se comportar. E isso te garante o bem viver, esse bem viver que tanto pregamos para o mundo, que é o estar em equilíbrio com o todo, estar conectado com o todo. Então, isso para nós é viver bem, é um lugar seguro, é estar seguro.